Uhuuu! Tire tire tire! A gente vai ter um cheque! É pau! Mais um vídeo no... Coral! Uhuuu! Galera, tô de férias, né? Falei pra vocês, tá ligado? Tô de férias, mano. Tô aqui curtindo de mini lancha. Não tenho o que fazer, galera. Hoje eu não vou fazer nada. Eu vou só andar de mini lancha. Porque, pô... Dá muita saudade, tá ligado? Só que tem um problema acontecendo, mano. Olha o tiozinho ali, ó. Opa! Tudo certo. Tiozinho. Tá, pô... Mano, tem um problema, velho. Olha só. Tá vazio, mano. Mano, vou ter que ir assim, tá ligado? Vou ter que ir assim até em casa, mano. Que senão vai acabar a gasolina, velho. A lancha tá vazando gasolina demais. Estragou a junta do carburador, tá ligado? Velho do céu, mano. Não tem nem como mostrar pra vocês. Porque eu tinha que abrir a tampa ali. Se abrir a tampa... É porque eu desmontei o pit, desmontou a fazer a revisão. Aquele bosta. E ele estragou a junta, mano. A junta do carburador, tá ligado? Então, pô, tá vazando gasolina. Muita gasolina da lancha. Não sei se... Deixa eu ir mais devagar aqui, ver se eu consigo mostrar pra vocês. Pera aí. Ah, galera. Vocês não vão ver aí na água, ó. Mas, mano... É a melhor a minha gasolina, velho. Tá vazando demais, tá ligado? Então, tipo... Não sei se eu vou conseguir chegar em casa, mano. Porque eu vou... Eu vou deixar a lancha na água essa semana. Porque eu quero andar todo dia. Então, eu vou deixar a lancha ali no iate. E olha só, cara. Pô, não tem nada, mano. Tá acabando o bagulho. Então, deixa assim, ó. Bah, velho. Mas, na hora que pegar o rio ali, eu vou acelerar. E tem que deixar a arder, mano. Se a gasolina vai ter que dar e eu chegar lá, mano. Se não, sorte que tem um remo aqui, ó. Eu vou pegar esse remo aqui e vou dar, mano. Vou deixar ele escorrer o suor, ó. Epa. Opa. Ih, o tiozinho tá tudo bem louco. Aqui, o cara não pode passar rápido de mini lancha, mano. Porque, se não, o tiozinho doidece, tá ligado? Tu tem que passar na manha. Porque os barcos dele ficam aqui na beira do rio, ó. Se tu passar, tu vai fazer muita marola. Que é a oddinha da lancha ali, ó. Então, tem que passar devagar, ó. Tá ligado? Não pode avagalhar, né? Ah, mano. Eu já queria passar no talo. Vamos acelerar um pouquinho. Acelerar um pouquinho. Deixa ele. Ó, tá meio falhando, né? Acelerar tudo. Mano, vamos dar na soca. Meu Deus doidece, vai ficar louco comigo. Vou desacelerar, mano. Mano do céu, mano. Ah, galera, eu vou acelerar, mano. Tô louco pra acelerar essa mini lancha. Ó, a marola que faz, ó. Você tá doido? Mas tem um pescadorzinho ali vindo, ó. Não posso avacalhar com ele. Se deu o pessoal endoidece. Se eu derrubo ele, então melhor eu ir devagar, mano. Pra não evitar a briga, velho. Porque o pessoal aqui... Meu... O que eu quero mais é chegar, velho. O que eu quero mais é chegar, tá ligado? Porque eu vi na internet já, mano. A junta... Tava aqui pro celular, ó. A junta do... Do carburador da mini lancha É... 60 conto, mano. Então eu vou ter que comprar, mano. Só que é o seguinte. Vou descontar daquele 500 reais do pitch, velho. Porque foi ele que estragou, tá ligado? Não fui eu, mano. Não tenho nada a ver com isso. Tenho nada a ver com isso, velho. Tá isso fora. O que que eu... O que que eu quero com isso? Vou tá comprando na cabeça aqui. O que que eu quero, não. Mano, não foi culpa minha, tá ligado? Foi o pitch, mano. Ô, e ele nem pra me contar, velho. Que o bagulho estragou, tá ligado? Então eu fiquei sabendo só aqui na água, mano. E, tipo, por nada eu fico sem gasolina agora ainda. Guardar o celular que senão eu vou perder. Mano, por nada eu ainda fico sem gasolina, galera. Daí é foda. Aqui, ó. Ih, não tem nada, mano. Puta merda, eu vou ficar sem gasolina. Não acredito. Que merda, galera. Ah, não tenho muita escolha, mano. Vou ter que pegar o rio e acelerar. Tentar chegar até a Niate. Eu também, não. Conferi o tanque antes de sair, né, mano. Podia ter olhado, velho. Só que eu também não sabia que tava vazando, né. Tá ligado? Galera, eu não sabia que tava vazando. E vazando pelo carburador, irmão. O pit não falou nada, tá ligado? Desgraçado, velho. Cara, eu vou pegar o rio aqui e vou acelerar, mano. Vou deixar arder. Galera, tamo chegando aqui já. Você tá doido, velho. Vou acelerar tudo. Cara, seja o que Deus quiser, mano. Tomara que essa gasolina tem pra nós chegar, velho. Uhul. Vou atravessar o rio. Porque depois eu volto remando, mano. Tá porra, viado. Essa lancha tá muito boa, velho. Olha esse ventão. Uhul. Ela entrou, entrou. Seu porra. Isso. Pega essa mini lancha, galera. Tá encelado demais, mano. Olha isso, velho. Você tá doido, mano. Uhul. Esqueça tudo. Tá porra, viado. Isso. Velho, quero ver se eu consigo chegar até a Linhate. E vamos deixar de escorrer o suor. Tomara que a gasolina dê, né, mano. Galera, tomara que a gasolina dê, velho. E a bateria da GoPro também. Porque já tá acabando. Tá aí fora, velho. Ih, doideira, viado. Uhul. Mini lancha tá top. Acho que eu vou ter que pegar a mini moto e ir lá buscar a gasolina da mini moto, velho. Porque eu tô louco pra andar, né, e sem gasolina não vai dar. E vou ter que comprar aquela junta também do Hugo. Vai curar a drama. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aqui é raiz, mano. Aqui é rio, velho. Aqui é rio. É riozeira. Só perda. Vamos, vou ter que ir pela beirada. Acho que tá acabando a gasolina, velho. Puta merda, velho. Tá um barulho diferente na lancha. Ih, acho que vai acabar a gasolina, mano. E aí, tá só a capa do Gaito. Uhul. Vou acelerar. Mano, tamo chegando. Uhul. Eu escondi a mini moto, galera. Na beira do rio. Eu não posso falar não é que eu escondo, né, mano. Porque por nada alguém vai lá mexer. Mas, cara. Esquece. Uhul. Deu boa, galera. Ô. Cara, não tem nada de gasolina. Nada. Meu celular tá tocando. Ih, meu Deus do céu. Puta merda, velho. Tava tocando a música. Cheguei, cara. Ô, meu celular não para, viado. Tô cansado de brindar. Porque tudo... Meu, cara. Cheguei, moleque. Cara, pensei que a gasolina não ia dar. Juro. Jurei que não ia dar gasolina. Agora eu vou estacionar aqui. Vou deixar aqui no clube. Ancorada. E vamos ver, cara. Se eu vou conseguir ir de mini moto pra pegar gasolina, né. É o que eu quero, mano. Tem que chegar ao contrário. Ih, tiozinho ali, ó. Canoa cheia de gente, mano. De nada, eu viro a canoa deles ainda. Vou devagarinho pra não fazer marola. Vou estacionar ali. Ih, tem um pescador ali, mano. O cara já vai ficar brabo comigo, tá ligado? Mas agora não dá nada, né. Vou chegar pra tracar. Contra o vento ainda, mano. Ih, vai dar merda, hein. Vou devagarinho, mano. Ó, a maré tá muito cheia hoje, velho. Vou chegar aí, ó. Deixar a lancha amarrada aqui. E vou atrás de... De gasolina, né, mano. Ai, quase quebrei o bagulho. Cheguei, mano. Deixa eu amarrar a lancha. E aí eu já desligo o motor e já era. Mano, quero ver se vou lá pegar a gasolina, mano. Pra nós... Desligou sozinho, ó. Acabou a gasolina, galera. Não acredito. Velho, a mini lancha acabou a gasolina na hora que eu cheguei, velho. Cê tá doido, mano. Que rolê insano, velho. Amarrar essa bicha aqui. Amarrar mais aqui no canto. E vou... Ver se eu consigo lá pegar a gasolina, né. Tá fora, torto. Seu porra. Deixa a bicha aqui, ó. Não vou apertar muita corda, mano. Não vou apertar muita corda. Vou deixar assim mesmo. Calma aqui. Eu não sei amarrar, galera. Sempre passo trabalho, mano. Tá fora. É isso aí, mano. Cheguei. Se ele tá doido. Mano, vou ter que sair aqui pelo meio do mato. Mas deixa arder, mano. Vou sair pelo meio do mato. Porque hoje tá fechado aí, tá ligado? É o seguinte, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês gostaram do vídeo de lancha... Eu tô falando baixinho que tem um pescador ali, mano. Não posso fazer barulho. Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal. Uhul. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.